E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Play OniPlay, estamos aqui agora localização Madame Nazar, enquanto eu vou subir no mapa, vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha Que tá bacana demais, seu joinha se não estão gostando aí da nossa playlist de Madame Nazar Lembrando também que temos uma playlist de plantas, temos uma playlist de animais, temos uma playlist de peixes Temos uma playlist de aves, pra matar os seus desafios de areia, caso precise de algum item desses De animais, peixes, aves e plantas, vamos aqui na localização dela Madame Nazar hoje se encontra aqui em Honnaker Ringer Glade, Honnaker Ringer Glade Annesburg, se encontra aqui em Annesburg mais fácil, vamos falar ao brasileiro que o inglês não está longe Tentei soletrar esse trem aqui, tá complicado hein Honnaker Ringer Glade, eita nóis O inglêsão está com homem, 100% moça, até ano que vem falando fluente Então vamos aqui, a localização do Madame Nazar está aqui, pra você vender os seus itens, vender os seus colecionáveis e tudo mais Lembrando também que fazemos live todo dia, 10h30 da manhã, de segunda a sexta, aos finais de semana, às 11h E às 20h, live todo dia também, de jogos alternativos O vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado Play, Uniplay, tamo junto sempre, valeu! Obrigado! 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 Obrigado!